Porque repetir toda a expressão até chegar no parêntese, que é o 45 dividido por 7. A gente não pode resolver essa multiplicação e nem essa. Por quê? Porque aqui eu tenho parênteses, eu tenho cochete e eu tenho a chave. Eu tenho que, por obrigação, repetir tudo e fazer o quê? E entrar no meu parêntese e resolver a minha divisãozinha que tá dentro, pra eu eliminar esse parêntese. Eu vou repetir tudo. 25 mais 5 vezes 8, vezes 42 dividido por 7, 8. 42 dividido por 7 é 6, menos 12. Pronto, vou fazer assim, ó. Eliminei o que tava dentro do parêntese e, ó, o resultado foi 6. Por quê? Porque 42 dividido por 7 é 6. Por quê, tio? Porque 6 vezes 7 é 42. Vocês têm que colocar isso na mentezinha de vocês. Que a divisão é a operação inversa da multiplicação e a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, vou repetir agora até chegar aqui no meu cochete. 25 mais 5 vezes... Abre o cochete. 8. 8 mais 3, menos 12. Fecha o cochete e fechou a chave, né? Aí, agora, eu vou fazer o quê? Tomar esses dois aqui, ó. 25 mais... Abre a chave. Vezes. 8 mais 6 dá o quê? 14. 14 menos 12. Vamos fazer bem devagar. Por quê deu 14, tia? Hein? Por quê, ó? 14, 8 mais 3 dá o quê? 14. Aqui, a gente só fez repetir de novo, não foi? Ó, 25 mais 5 vezes 14 menos 12 dá o quê? 2. Vou colocar aqui, ó. Dá 2. Eu eliminei o cochete, ficou somente a chave. Vou colocar 25 mais 5 vezes 2 é 6. Então, 25 mais 10 aqui dá o quê? 35. Vocês estão vendo 35 aqui embaixo? Ou não dá pra ver? Dá pra ver, né? A resposta aqui embaixo, ó. Tia, dá pra ver. Não, a resposta da B, da quinta questão, página 155, é o quê? 35. Olhem aí. Quem não fez, passa. Quem corrigir errou algum número, alguma coisa, corrija também, que a tia espera, tá certo? Tia, o meu tá certo porque minha prima, ela tinha me explicado, aí ela me ajuda a fazer esses dois contos. É ajudar mesmo pra fazer, sabe por quê? Porque esse aqui é um conteúdo novo. A tia explica, explica, explana, explana, mas na hora de a gente resolver, a gente tem alguma dificuldade, e é sempre bom ter uma pessoa com a gente, pra ajudar a gente na dificuldade que a gente tem, tá certo? Bora. Gente, eu posso apagar ou tem gente copiando? Tia, o meu também deu 35. Tia, pode ir apagar. Tia, por mim, pode apagar. Pode apagar, né? Acho que todo mundo fez, vou apagar. Não, tia. Vamos ficar em silêncio, pra quem não, pra quem errou, poder copiar, tá certo? Não ligue o microfone agora não, pra falar. Tá certo? Quando vocês terminarem, vocês dizem ok, que a tia vai apagar, tá certo? Tá certo? Minha tia vai ficar lenta, tá certo? Minha tia vai ficar lenta, tá bom? Minha tia que vai lenta. Pronto, vou apagar, viu? Posso apagar? Vou apagar. Ó, agora a página 6, tem A? Tem A. Página 156, questão 6A. Página 156, questão 6A. A gente tá fazendo aqui, ó. Pinte de verde os termos iguais de cada fileira, né? Gente, aqui vocês tinham que fazer o quê? A operação inversa, né? A primeira tem assim, quadradinho, dividido por 6, né? Igual a 30, né? Gente, como é que eu ia fazer isso? Aqui não tá dividindo? Aqui não tá dividindo? Gente, eu vou ficar lendo porque eu tenho pouco tempo pra terminar esse conteúdo, tá certo? A tia que vai ficar lendo as questões. Quando for a parte de segunda-feira, aí eu vou deixar vocês me ajudarem, né? Mas vamos assim. Primeiro aqui, o tia vai ficar lendo, viu? Gente, aqui não tá dividindo? Eu tinha que fazer o quê? Multiplicar o resultado por essa parcela. Então, aqui dá o quê? Se eu multiplicar 30 vezes o 6, dá o quê? Hein? Cento e oito. Gente, não precisa ligar o microfone pra dizer, não. Digita. Cento e oito. Senta, né? Eu encontrei o primeiro termo desconhecido. Agora, vamos fazer do outro, ó. Fica assim, oito quadradinho vezes oito é igual a quarenta e oito, né? Qual é o número que vocês encontraram aqui, que multiplicou? Hein? Ah, quarenta e oito. Se aqui tá multiplicando, eu vou fazer o quê? Divide. Quarenta e oito. Aí, aqui vai dar o quê? Seis. Então, não é o meu termo, né? Não dá certo. Aí, aqui tem o quê assim, ó? Mais é seis igual a trinta. Você tinha que fazer o quê? Se aqui tá somando, eu tenho que subtrair. Aqui dá o quê? Em vinte e quatro. Não é o meu termo, né? Eu não encontrei nenhum termo parecido. Agora, no outro, eu vou fazer o quê? Quadradinho dividido por dez é igual a dezoito. Se aqui tá dividindo, eu tenho que multiplicar, porque eu tenho que aplicar a minha operação inversa. Então, dezoito vezes dez é o quê? Cento e oito. Eu encontrei o termo parecido. O primeiro e o último. Aí, eu vou pintar de verde, tá certo? Se você não tiver um lápis de cor verde, uma canetinha verde, você marca de qualquer maneira, tá certo? O importante é marcar. A resposta da A é a primeira e a última, tá certo? A resposta da A é a primeira e a última, tá bom? Conseguiram marcar? Conseguiram marcar? Aí, eu vou apagar pra fazer a B, tá certo? Deixa eu conseguir. Pronto. Eu vou apagar pra fazer a B. Vê, tem assim. Quadradinho vezes oito é igual a setenta e dois. Gente, se aqui eu tô multiplicando, eu vou dividir. Qual é o número que eu divido? Setenta e oito por oito, que dá quanto? E como se eu dividir setenta e dois, se eu dividir setenta e dois por oito, dá quanto? Eu tô dividindo por quê? Porque aqui é a multiplicação. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. Setenta e dois dividido por oito, dá o quê aqui? Nove. Nove. Muito bem. Agora aqui, é vezes, é, né, dividido. Dividido por quarenta, então, dividido por oito. Dividido por oito é igual a quatrocentas. E aqui eu tô multiplicando, eu vou dividir. Então, quarenta dividido por oito é o quê? Já devemos dividir. Não, aqui, não tá dividindo, amor? Eu tenho que aplicar a operação inversa. Ah, e aí na multiplicação, tô achando que eu não é doida. Aí fica o quê? Quarenta vezes dois, é o quê? Trezentos e vinte. Muito bem, parabéns pela observação, viu? Aí aqui, ó. Tu tá agora logo dividindo. Aqui mais seis, igual a quinze. Se eu tô somando, eu vou subir pra i. Então, quinze menos seis é igual a quê? Nove. Já eu comprei o termo igual, ó. Vou marcar esse e vou marcar esse. Já vou nem mais fazer o último, não. Porque eu já encontrei os termos iguais, tá certo? É aqui, dá bem. É o primeiro e o terceiro. E o terceiro, tá certo? É o primeiro e o terceiro. E eu. Viu? Eu posso apagar? Pra eu fazer a C? Não. Não. Hoje é por mim, pode. Tá certo. Aí, fecha o microfone e copia pra não ficar dando microfonia. Tia, pode apagar. Posso apagar? Todo mundo sei. Posso apagar, não posso? Vou começar a apagar. Pronto. Agora, a C. Vamos ver aqui a C. É o quê? Quadradinho mais treze é igual a vinte. Se eu tô somando, eu vou subtrair. Aqui deu quanto, gente? Vinte menos treze é sete. Não é? Tá somando, eu vou subtrair. Quadradinho. Dividido por cinco é igual a... Tia, ali não é vinte, é trinta. Oi? Ali não é vinte, é trinta. Trinta, né? Então, trinta. Trinta menos treze deu quanto? Dezessete, não foi? Dezessete. Aí, aqui, ó. Se aqui eu tô dividindo, eu vou multiplicar. Porque é quarenta vezes cinco. Dá o quê? Dá do? Aqui dá quanto? Digita, gente. Pode digitar. Dá duzentos. Muito bem. É melhor digitar, porque todo mundo participa. Dá duzentos. Sem o medo de digitar errado, não. Quer dizer, a tia até erra um número. Imagina. Você. Tia. Onde a tia tá? Eu não tô sabendo. Eu tô na tia da cento e cinquenta e tia. Tô na tia já. Viu? Eu tô na tia. Viu? Mais doze é igual a trinta e dois. Né? Se eu tô somando aqui, ó. Se aqui eu tô somando, eu vou subtrair. Aí, trinta e dois menos doze é igual a vinte. Eu ainda não encontrei nenhum termo igual, não foi? Agora, eu vou fazer a última. Que é quadradinho vezes dois é igual a quê? Quatro centos. E aqui eu tô multiplicando, então eu vou dividir. Quanto é quatro centos dividido por dois? É duzentos. Olha aí. Encontrei o segundo e o quarto termo. Eu encontrei o segundo e o quarto termo. Marquem aí o segundo e o quarto termo. Letra C, página cento e cinquenta e seis. Tia, tem gente brincando. Tia, tem gente brincando no chat. Gente, ó, esse negócio dessas brincadeiras do chat, tanto atrapalha vocês, como atrapalha essas crianças que elas ficam vendo, pensando que é algo importante sobre o conteúdo. O chat não é pra brincar. Quem é esse mundo do mimimi, hein? Quem é essa criança? É a Yasmin Helen, do quarto ano A e B. Do quarto ano A, né? Gente, vocês têm que colocar o nome de vocês. Entrar com o e-mail de vocês. Porque eu não sei quem é essa pessoa não, viu, gente? Eu sei porque você disse agora, mas ela tá digitando, mas eu não sei quem é ela. Ela tem que colocar o nome dela. Vocês têm que criar um e-mail com o nome de vocês. Coloca o nome de vocês, não sei quem, não sei quem, não sei quem, porque eu não sei quem são essas crianças, não. O meu, a minha mãe colocou. A mãe colocou o meu nome dela, a Fabiana. A mãe, que você sabe que eu sei quem é a mãe de vocês, tá certo? Mas esse nome assim fictício, fica altamente difícil pra gente saber quem é. Eu vou apagar e vou fazer a ideia. E deixem de estar brincando no chat. O chat não foi feito pra brincar, não. Se você quiser brincar com o seu outro colega, com o terminal, você brinca com ele no WhatsApp. Agora, não. Agora, a ideia. Quadradinho, menos 15, é igual a o quê? 43. Quadradinho, menos 15, é igual a 43. Aí, aqui, se eu tô extraindo, eu vou fazer o quê? Tomar. Aqui dá 8, dá o quê? 58, né? Agora, aqui. Dividido por 8, é igual a 18. Aqui é o quê, gente? Dividido por 8, que dá 18. Hein? Aqui eu tô dividindo, e aqui eu vou o quê? Multiplando. Dá 144. Dá quanto? 144. 144. Muito bem. Gente, não encontrei nenhum termo igual. Não foi ainda. Na D, aí, a outra aqui, ó. Vezes mais 6, é igual ao quê? 64. É assim? É. É igual a 64. Se aqui eu tô sumando, eu vou substrar e... Que número vai ficar? 58. O primeiro e o terceiro termo. O primeiro e o terceiro termo. O primeiro e o terceiro termo, tá certo? O primeiro e o terceiro termo. Eu já não vou mais fazer o outro termo, porque eu já encontrei dois termos iguais. E ele tá dizendo que só tem dois termos iguais. Agora, depois da D, eu vou fazer a E. Viu? Eu, depois da D, eu vou fazer a E. Tia, vou passar um, Betia, corrigir. A U. Ah, é. Aí eu vou passar pra S. Não, tia. É na D, a 4. É... Não, eu não vou fazer não, sabe por quê? Porque eu já encontrei os dois termos iguais. Só tem dois termos iguais. Tá certo? Aí eu vou passar logo pra E, tá bom? Vou passar logo. Eu posso apagar? Pode. Posso? Todo mundo tá... Posso, né? Não, tia. Então, pronto. A gente tem que avisar. Viu? Aviso. Tia, não apaga. Pronto. Aí todo mundo fica em silêncio pra criança poder copiar. Não se preocupe, que aqui todo mundo tem o mesmo direito. Tia, pode apagar agora. Agora? Posso? Todo mundo já fez? Sim. Pronto. Vou apagar. Não vou apagar. Aí. Aqui, ó. Se aqui eu tô dividindo, eu vou multiplicar. Quarenta. 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 Muito bem. Gente, digita no chat, por favor. Fica só digitando, por favor. Pronto. Se aqui é vezes dez. Se eu tô multiplicando, que dê o quê? Oitocentos. Eu vou fazer o quê? Se aqui é multiplicando, eu vou o quê? Divide. Aqui dá o quê? Oitocentos. Não é? Eu já encontrei o termo hoje. Eu não vou nem mais fazer as outras, ó. É o primeiro e o segundo termo. O primeiro e o segundo termo, tá certo? Gente, ó. É desse jeito. O primeiro e o segundo termo. Como é que a gente tá dizendo? Vai já. Vai já. Eu perco o meu pensamento. Se ele tá dizendo que tem dois termos, dois termos de cada fileira, eu não vou fazer mais os outros. Porque os outros serão termos diferentes. Pode falar. Tia, eu posso ler as sete? Não, deixa a tia ler. A tia vai ficar lendo. Quando for explicação, aí vocês me acham de uma lenta, certo? Porque só falta oito minutos pra tia terminar, tá certo? Quando for no momento da explicação, que a tia vai lendo e vai explicando, aí vocês fazem a leitura. Cada um em um parágrafo, tá certo? Deixa eu começar aqui. Sete. Sete. Aqui, ó. Descubro o valor desconhecido. O valor desconhecido, a gente vê faz a tempo, né? Quadradinho vezes seis é igual a cento e vinte e seis. E aqui eu tô fazendo o quê? Se aqui eu tô multiplicando, eu vou fazer o quê? Dividir. Cento e vinte e seis dividido por seis. E o meu número qual é? Vinte e um, não é? Vinte e um. Pronto. Esse termo aqui desconhecido é vinte e um. Pronto, agora a gente fica em silêncio pra quem não fez fazer. Digita, digita. Não liga o microfone, gente. Porque quando eu ligo o microfone, a sua imagem entra e a minha aqui da lousa sai. Digita, por favor. Por favor, digita. Quem já copiou e vai dando ok aí no chat? Digita, gente. Pronto. Vai digitando. Vou apagar, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Agora a B. A B do lado. Ó, fica o quê? D. Duzentos e setenta dividido por... O termo desconhecido é igual a quê? Cinquenta e quatro. Gente, vou fazer o quê? Vou pegar o termo desconhecido é igual a duzentos e setenta dividido por cinquenta e quatro. Gente, por que que eu vou dividir? Porque ele está no segundo termo. Ele está no segundo termo. A gente só faz a operação inversa se ele estiver no primeiro termo. Se ele não estiver no primeiro termo, se ele estiver no segundo termo, eu vou fazer dividir. Ó, se tiver assim, né? Quadradinho dividido por cinco é igual a oito. Né? Eu vou fazer o quê? Dividir, porque é só um exemplo, viu, gente? Vai ficar o quê? Quadradinho é igual a oito vezes cinco, que é igual a quarenta. Não é? Quadradinho oito vezes cinco, que é igual a quarenta. Mas se tiver aqui no segundo termo, tá certo? Eu ainda tenho que continuar a minha divisão. Tenho que permanecer na divisão. Eu não posso multiplicar. Porque se eu multiplicar cinquenta e quatro por duzentos e setenta, vai dar um número muito alto. Maior do que esse termo. Aí não dá certo, né? Então, quanto foi duzentos e setenta dividido por cinquenta e quatro? Vocês quiseram encontrar qual número? Hein? Duzentos e setenta dividido por cinquenta e quatro. Hein? Ó, duzentos e setenta dividido por cinquenta e quatro. Local, cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro vezes... Aqui tá dizendo que é cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Vai dois. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Dois é setenta. Aqui é cinco, ó. Menos duzentos e setenta é zero. Então, aqui, o meu termo desconhecido é cinco. E se a gente pegar o cinco e multiplicar por cinquenta e quatro, dá duzentos e setenta. Porque se esse aqui tivesse no segundo, esse valor aqui, esse número aqui fosse desconhecido, se é uma divisão, eu vou multiplicar. Mas o termo desconhecido era o segundo. Eu ainda tenho que continuar, eu ainda tenho que continuar a minha divisão. Então, eu só faço a operação inversa quando o primeiro termo é desconhecido. Quando é o segundo termo, eu permaneço com a operação que ele está me dando, tá certo? O termo desconhecido aqui é cinco. Isso aqui a gente já estudou. Olha aqui, seis. Termo desconhecido dividido por doze, que é igual a quarenta e um. Tá desse jeito, não é? Pronto. Então, o termo desconhecido aqui é, ó, aqui, quatorze. Vou passar pra lá. E vou multiplicar. Por quê? Porque o primeiro é o primeiro, que é o termo desconhecido. Esse termo aqui que tá com o primeiro é o termo desconhecido. Então, eu posso aplicar a operação inversa. Vezes doze. Que dá o quê? Termo desconhecido. Quanto é que deu aqui de vocês? Tia, aí tá catorze vezes doze. É, ela consertou agora. Quanto é que deu aqui o termo de vocês? Digita, gente. Aprende a digitar. Digita. Quanto é que deu aqui o de vocês? Quem fez? Correto. Corretíssimo. Quatrocentos e noventa e dois. Então, o termo desconhecido é quem? Quatrocentos e noventa e dois. Você vai multiplicar o doze vezes o quarenta e um. Tá certo? Pronto. Gente, dá tempo de fazer mais uma. Eu vou fazer isso na C. Eu vou pra D. Dá tempo de fazer mais uma, viu? Posso apagar ou não? Vou apagar, viu? Não, tia. Não digam. O scope... Pronto. Já são oito e meia no meu quando for nessa mesma aula. A gente corrige isso aqui e faz a correção da página 157, tá bom? E faz a correção e começa a correção da página 157. Pronto, tia. Pode, tia, agora. Né, gente? Já são oito e meia no meio. Dá tempo de mais fazer uma, não. Gente, ó. O intervalo do 3, quando for nove minutos, eu te retoco com você, tá certo? Tchau, tia. Tchau, tia. Beijo. Até daqui a pouco. Tchau, tia. Tchau, tia. Até o dia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Anélise. Obrigado. Obrigado.